Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o bebê e hoje estamos aí no Friar Cry 6, exatamente onde a gente parou, dando continuidade então na nossa missão, né, vamos lá pro nosso ponto, ota, quase me matei, vamos lá pro nosso ponto, pra terminar essa missão que a gente já tinha começado, aqui tem um pouquinho de gasolina, isso aí. Vamos nos reagrupar com o Julio, né, lembrando que no último episódio a gente detonou com aquilo ali tudo, né, botamos fogo em tudo que eles tinham ali, da maconha, né, dos produtos químicos, detonamos com tudo aquilo ali, e agora vamos vir pra cá, falar com ele pra finalizar o que a gente tinha começado no vídeo passado. Porra, cê sabe se vira mesmo, hein. Eu até diria que te avisei, mas... Olha, temos que ir, aquilo foi um puta show pirotécnico e eles vão ver a fumaça. A gente trabalha bem junto. Sim, escuta, se você era de boa com a Lita, tá de boa comigo. Graças, Dani, te vejo no acampamento. E é isso aí, gurizada, então nós vamos voltar pro nosso acampamento, né, vamos pras próximas missões lá, e, né, bora então continuar, porque esse jogo aqui tá muito bom, tá demais mesmo. É um jogo que tá sendo, posso dizer que tá sendo único, não só pelos gráficos, pelo áudio, por tudo, o jogo tá sendo, tá muito bonito, o jogo tá bom mesmo, sabe, vale muito a pena comprar esse jogo aqui. E esse tá valendo, beleza? E isso aí, se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like aí, ativem o sininho de notificações pra vocês receberem sempre as notificações quando entrar vídeo novo aí no canal, beleza? E compartilha o vídeo aí com o pessoal e a gurizada de vocês, que isso ajuda muito o canal, beleza? Beleza? Então, vamos marcar. Ah, brincando. Clara, espero que dê pra ver a fumaça de onde você tá. O Castilho sofreu um golpe duro hoje. E espero que o Julio tenha pegado leve com você. Ele levou umas, mas tá bem. Acho que a Lita estaria sorrindo agora. Dani, tem alguém que você precisa conhecer. O nome dele é Benito. É um pescador local. Com quem a Libertar pode conseguir os barcos. Ele mora na parte leste de Baía das Casas. Toda hora é hora pra fazer novos amigos. Você tá criando vínculos pra mim, Dani. É um dom. E a gente precisa do Benito. Fala com ele. Ah, claro que era que eu falho com o ex-guerreileiro no estaleiro dele. Ah. Carvalho. Então tá. Vamos. Opa, tem um carrão vindo aqui. É isso mesmo? Eia. Eia. Caraca. Não. Meu lindo corcel. Não acredito. Foi mal aí. Foi tão amarelau. Vou ter que ir a pé, babaca. Vai. Vagabonda. Hihihi. Ah, peraí. Deixa eu marcar no... O que é isso? Deixa eu marcar no mapa aqui. E aí eu marco no mapa e aparece a rota pra gente, né? Perfeito. O mapa tá marcado. Então vamos seguir o mapa aí e já era. Ainda bem que o carro é feio de titânio. Nunca quebra. Só que não. Eia. Eia. Cuscu, velho, seu escafo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, entrei no drift. Que isso? Dica, tá? Pra quem gosta desse tipo de jogo. Sempre explora todo o conteúdo que tem na área. Sempre. Porque olha só a quantidade de coisas que eu já peguei aqui só. E dá uma voltinha. Ah, isso não vai servir pra nada. Aí é que você se engana. Isso vai servir pra modificar nossas armas. Porque a gente já tá com modificação primária nas armas, né? E a gente vai poder melhorar muito elas. Isso aqui deve ser dinheiro. Não. Então assim... Prisada, sempre explorem bem a área. Ó. Mais coisa aqui. Vale muito a pena fazer as explorações. Aqui eu já tinha peco. É. Aqui atrás. Nada, nada. Ainda mais quando a área é pequena. Não custa nada fazer esse tipo de coisa, sabe? Explorar assim é... Coisa barbada. Encha. Que um guerrilheiro é um guerrilheiro com caramba. Quer que eu roube uma? Já faço isso desde criança. Você já faz parte do alto escalão. Precisou de um carro? É só pedir. Eu peço pra um amigo levar pra você. Hã? Graças. Mas você não tem amigos, Juan. Cala a boca e chama o carro, Dani. Acho que ele ficou brabo. Ferramenta de reparo. Ué. Olha. Ganhamos um carro aí. Complicador. Bom, hein? Muito bom. Então posso vir aqui e chamar um carro. Ah, legal. Bem legal. Ah, ele disse que eu podia modificar o carro, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Veículo. E... Ah, já tá. Então tá bom. Beleza. Beleza. Vamos selecionar o nosso lugar, então? Tá, gurizada. Selecionado, então, nós vamos detonar com depósito de combustível. Essa vai ser a nossa missão de hoje. Detonar com aquele depósito que eu marquei. Nós vamos lá com o nosso... Ah, eu chamo isso aqui de super esportivo. E vamos detonar com ele em geral. Não, não, não. Eu quero atrapelar cachorro. Gente. Que isso? Hum. É, é isso aí. Beleza. Vamos nessa. É isso aí, gurizada. Chegamos aqui no depósito de combustível, tá? Vamos descer. Deixar o carro aí. Vamos detonar com ele. Vamos lá em cima pra dar uma analisada. Não é que é divertido. Não consigo. O que que eu tenho de armamento aqui? Arminha com o nosso silenciador. Tá na mira? Ih, já fomos isso. Já é. E o bicho vai pegar. Eu tenho um acusado, corpondido. É, entrei dando chumbo já, né? Ai, isso veio da onde? Oh, caramba! Guerrilheira, tem reforços inimigos chegando na sua posição. É, eu meio que me apertei agora. Hum, uma chave. Caraca, os tiros estão vindo da onde? Opa, esqueço. Guapo, levanta, guapo. Não está na hora de dormir. Guapo, guapo detonou com o nosso último inimigo. É isso aí, capturado. Show de bola. Depósito de combustível. É, beleza, gurizada. Capturamos o ponto que a gente queria, que é o depósito de combustível. Oh, deixa o meu crocodilo. Se não, me chopeca. Benito, o posto de gasolina está aberto de novo. Pode pegar o quanto quiser. Beleza, Dani. Mas agora vem a parte difícil. A comandante Rosário é uma assassina que nunca vai parar de matar. Enquanto ela estiver viva, a ilha vai estar em perigo. Estou sabendo, Benito. Vocês ouviram. Nós vamos, na próxima missão, matar a comandante Rosário. Ou pelo menos caçar ela, né? Essa vai ser a nossa próxima missão. Então está, gurizada. Então está, gurizada. É isso aí. Terminar de pegar essas coisinhas aqui. Pegamos pólvora. Pólvora é extremamente importante para fazer equipamentos para as armas. Sempre procurem por bastante pólvora no mapa. Que pólvora é difícil de achar. Beleza? E é isso aí. Então, próximo episódio, matar a comandante. Beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Tchau, senhoras a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí